Eu sou Angela Kuzak, sou bióloga de formação, diretora da Rede Praucê e sou a idealizadora da campanha Um Dia no Parque no Brasil. Bom, assim, eu acredito que Parque Nacional não é um lugar, é uma experiência, né? É uma sensação, é um sentimento. Aquilo que o Parque Nacional traz dentro do conceito dele, que é a proteção, por exemplo, de uma beleza cênica, isso é muito transformador. A gente está num momento de alta pressão em cima das áreas naturais, sejam elas protegidas ou não, mas a gente tem, neste momento, o poder de escolher o que a gente vai fazer daqui pra frente. Ou ceder a pressão ou fazer as áreas funcionarem, porque é muito injusto o discurso de que unidade de conservação não funciona no Brasil. Não funciona porque não recebe investimento. Os brasileiros, apesar de gostarem de natureza, ainda conhecem pouco sobre ela. E aí a importância da gente ter uma ação como é Um Dia no Parque, hoje no Brasil, que é um convite aos brasileiros, né? É convidar pra conhecer o quintal da nossa casa, que são os nossos parques nacionais, as nossas unidades de conservação. E aí é convidar cada um, nosso vizinho, aquele que nunca foi pra uma área natural, entender que todos eles podem estar dentro dessas áreas, desfrutar igualmente, saírem de lá com a mesma sensação de plenitude, de conhecer uma área natural, de serem impactados positivamente por essas áreas e levarem uma recordação linda do que significa o nosso país pra casa.